Música A terra vai tremer, se o lugar não passa Passando estreme, se puxando a praça Não vai sobrar, porque é surdo negra Toda a que está, vai tremer, se o lugar não passa E é só o que vem, é só o que vem Já fez ao seu tempo, no obra e cá É só o que vem, é só o que vem E o espaço de uma família O povo de céu, assim, é um grande guia O passo da linha, a cobra passar O tempo se atenda ao sol do meio-dia O tempo se atenda ao sol do meio-dia É que calor, é que calor, é que calor É que calor, é que calor É que calor, é que calor, é que calor O tempo se atenda ao sol do meio-dia 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 A gente patou a bater de trás! Vai ficar louco, vai ficar louco, vai ficar louco! É óbvio! Vai ficar louco, vai ficar louco, vai ficar louco! A gente vai ter uma dica aqui, ó! Aquela bocinha ali! Vamos aí! Tá vendo que a gente vai trabalhar com ela? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL